O Altas Horas deste sábado mergulha em uma atmosfera nostálgica e repleta de animação. Um programa especial celebra os 30 anos do El Chan, trazendo convidados que desempenharam papéis importantes na trajetória do grupo e que foram marcados pela contagiante alegria dos hits dos anos 1990. Entre os participantes desta noite, Viviane Araújo reviveu o período em que participou do concurso da Morena do Chan, em 1997. E se você relembra com o carrinho dessa época, assine o canal e deixe aquele like. Obrigada pelo convite. Para mim, é um privilégio, uma honra muito grande estar aqui com vocês, de verdade. Porque era um sonho estar perto de vocês, acho que para qualquer menina. Eu tinha 21 anos na época, era um sonho enorme para mim. Atualmente uma atriz e bailarina consagrada, que brilha a cada ano à frente das baterias do Salgueiro e da Mancha Verde no Carnaval. Viviane não teve a mesma sorte no concurso realizado no Domingão do Faustão, que mobilizou o Brasil e consagrou Sheila Carvalho como a grande campeã. Meu mundo caiu completamente, achei que não ia conseguir fazer mais nada da vida. Chorei, chorei. A atriz recordou ter ligado para sua mãe inconsolável para contar que havia sido eliminada, e nada parecia capaz de acalmá-la. Olha, foi horrível, gente. Foi péssimo. Mas hoje, poder estar aqui, sabe? Eu falo, Deus é muito bom na vida da gente, e agradeço muito essa oportunidade. Eu sou muito fã, amo muito vocês. O que vocês fizeram, a música, a dança. Até hoje, declarou-se Viviane aos integrantes do El Chan. Do que você mais sente falata dos anos 90? Deixe seu comentário, assine o canal e deixa o like.